Olha só galera, isso aqui então trazendo pra você mais fornecedores, um tour aqui na feira de Toritama, feira livre aqui pra você Olha essas peças aí que você está vendo aí ao preço de R$ 8,00, shorts ao preço de R$ 8,00 a gente tem aqui pra você Esse fornecedor tem peças a partir de R$ 7,00, short caixarrel aqui ao preço de R$ 7,00 a gente tem aqui pra você Olha só, lindos shorts ali gente, listrado, tem isso ali ó, florado ali também, ao preço de R$ 8,00 qualquer short ali galera Pra você que está chegando aí então e quer comprar essa mercadoria, a RL Confecções, a RL Modas está aqui esperando você com essas ótimas mercadorias Olha só, R$ 8,00 isso aí também? Tudo R$ 8,00, R$ 8,00, esse tecido é isso? É croquê Croquê, não é isso? Galera, tecido croquê, olha só, croquê com elastane, são diversas cores aqui ó, pra você, beleza? Tem listrado, tem explorado aqui, galera, olha só aqui, pra você levar essa mercadoria aí então É, veste até o tamanho, isso é pro size, até um R$ 44,00, né? Galera, olha só, até um R$ 44,00 aí esse fornecedor Veste você, beleza? Ótimas mercadorias, shorts aqui de R$ 8,00, de R$ 7,00, deixa eu já trazer aqui esse contato pra você A RL Modas está aqui esperando você, gente, na Rua da Galinha de Capoeira, na Feira Livre Está aqui então, 0819-9303-3046 E o 0819-9867-7787 Está aqui esperando você, tá em Santa Cruz também, né? Santa Cruz, calçadão No Setor Azul, no Calçadão, em Santa Cruz, gente, mercadoria aqui está top, viu? Pra você levar então aí pra sua loja, pra o seu comércio Pra você que tem a sua loja aí de preço único, gente É roupa aqui de R$ 7,00, de R$ 8,00, esse fornecedor tem pra você Aqui na Feira de Toritama, Feira Livre, aí é dessa mercadoria Na descrição aí a gente está deixando aí o nosso contato pra assessoria, beleza? Então vai lá e fala com a gente também no nosso WhatsApp Porque temos aí então o nosso contato de assessoria Pra você de outro estado aí, quer comprar essa mercadoria? A gente aí então fazemos assessoria então pra você Mercadoria top, a partir de quantas peças faz entrega? A partir de 10 peças 10 peças Toritama e Santa Cruz Toritama e Santa Cruz Galera, fornecedor bem legal aqui pra você da Feira de Toritama E a gente vai aqui em busca de mais fornecedores Gostei, é horrível R$ 8,00 e R$ 7,00 Preço bem top pra você levar então aí pra sua confecção Pra o seu comércio, beleza? Vamos aqui em busca de mais fornecedores pra você Olha só a gente, tá ali ó Beleza? Então vamos aqui em busca de mais fornecedores pra você Da Feira de Toritama Olha só gente, aqui na Feira de Toritama Você encontra aqui muitos preços, pessoal São ótimas mercadorias pra você Olha só, esses vestidos aí em viscolinho Plus size, olha só o preço gente R$ 25,00 A gente tem aqui pra você esses vestidos aí Em viscolinho, beleza? R$ 25,00 A gente tem aqui esse fornecedor Tem crópedes aqui ao preço de R$ 5,00, amiga R$ 5,00 Ela tá colocando ali ó, no manequim Olha gente, as variedades aqui em crópedes De R$ 5,00 Deixa eu colocar, olha só aqui Deixa eu trazer aqui Pronto, olha só gente Os crópedezinhos aqui ó De R$ 5,00? R$ 5,00, pessoal Esse fornecedor está aqui esperando você Na Feira Livre em Toritama Com essas ótimas mercadorias Deixa eu trazer já esse contato aí Faz entrega em excursões? Faz A partir de quantas peças? A partir de 10 10 peças Pessoal, Lorena Modas está aqui esperando você 0819-8947-2230 0819-9475-9632 Está aqui esperando você em Toritama Ao lado aqui Aqui na Rua da Galinha de Capoeira Esperando você A partir de quantas peças faz entrega? 10 10 Santa Cruz, Toritama Caruaru também? Não Santa Cruz, Toritama Gostei dos vestidos, gente R$ 25,00 Viz colinho aí Para você Plus size Ao preço de R$ 25,00 A Lorena Modas tem aqui para você E essa supermercadoria Vamos aqui em busca de mais fornecedores para você Da Feira de Toritama E você conferindo aqui então Em nosso canal Vendas Toritama em região Crópedes de R$ 5,00, gente R$ 5,00 aqui então para você Esse fornecedor está esperando você aqui Em Toritama Olha, gente A Lorena Modas também tem para você aqui Peças íntimas, gente Olha só que legal Está de quanto esse conjuntinho? R$ 8,00 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 Olha só Conjuntos aqui Os tops são R$ 7,00 Beleza? Tem as calcinhas e os tops De quanto? R$ 8,00 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 A Lorena Modas está aqui também Com peças íntimas esperando você Beleza? Olha só Esse é o top, é? Esse é os conjuntos Esse é os conjuntos, né? Ao preço de R$ 8,00 Tem aqui Esse é o top Esse é o topzinho de R$ 7,00 R$ 7,00 em renda, pessoal Olha só Que legal aí então Calcinhas Tops Conjuntos aí Ao preço de R$ 7,00 R$ 8,00 A Lorena Modas também tem pra você Olha só as cores, pessoal Que a gente tem aqui, ó Pra você Beleza? Você que está chegando aí então Quer comprar essa mercadoria A gente está esperando você aqui Mais uma vez aí O contato aí da Lorena Modas Que está aqui na Feira Livre Em Toritama Pede essa mercadoria aí, viu? Então aí Contato já pra você Pedir essa mercadoria A partir de quantas peças entrega? 10 peças 10 peças, gente A partir de 10 peças Faz entrega aí em Santa Cruz E Toritama Olha só, gente Topzinho aqui Conjuntos Galera A Lorena Modas está aqui Esperando você também Com peças íntimas E você conferindo aqui No canal Vendas Toritama em região Olha só, galera Trazendo aqui pra você Fornecedor de moda íntima infantil Pra você aqui A SB Moda Íntima Está aqui na Feira Livre Em Toritama Olha só a variedade Que a gente tem aqui pra você Peças a partir de R$ 1,50 R$ 1,52 R$ 1,52, gente Temos aqui Essas aqui Está de quanto? R$ 1,50 R$ 1,50 R$ 1,50 Tamanho M M, G M, G, 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 R$ 1,50 As masculinas R$ 1,50 R$ 1,50 Também aqui São as masculinas Beleza? Olha só, gente R$ 1,50 De R$ 2,00 As de R$ 2,00 As qual? Essas daqui Essas daqui São as maiores A tamanho GG Galera, olha só A variedade Que a gente tem pra você Os conjuntinhos Está de quanto? De R$ 7 R$ 7,00 Esse conjunto Tamanho GG Esse é o tecido PP PP infantil PP infantil, não é isso? Estampado Malha fria Malha fria Gente, esse fornecedor está aqui Esperando você Olha só ali então Faz entrega em excursões? Faz sim Aqui em Toritama e Santa Cruz Toritama e Santa Cruz Vocês tem box lá em Santa Cruz também? Não, não Só faz entrega, não é isso? Só entrega Pessoal, esse fornecedor está aqui na Feira Livre em Toritama Esperando você com essas mercadorias Olha só aqui, contato já pra você aí A SB Moda Íntima Contato então 0819-8949-2085 A Cida e Silvana Silvana, né? Isso está aqui então Esperando você na Feira Livre em Toritama E você leva aí As bermudinhas aqui, tá? De quanto? R$ 3,00 R$ 3,00 Só a bermudinha aqui, gente R$ 3,00 aqui então Os pijaminhas aí então Pra você Camisetas Olha só Cuecas, calcinhas A partir de R$ 1,40 A partir de R$ 1,50 A gente tem aqui pra você então Nesse fornecedor Aqui na Feira Livre em Toritama Galera Mais um vídeo aí então pra você Da Feira Livre em Toritama E você conferindo aqui então Em nosso canal Venda-se Toritama região Abração pra você, ó Sucesso sempre aí, viu? Tamo junto aqui Trazendo sempre Na descrição Está aí então O nosso contato aí Pra assessoria E também vai lá Em nosso Instagram, gente Vai lá em nosso Instagram Beleza? E confere aí então Essa daqui Veste até que tamanho Essa grande Depende da criança Depende da criança 7 a 8 anos 7 a 8 anos É isso? 9 anos Beleza? Bem legal aí Então galera Vai lá em nosso Instagram E com certeza aí Segue a gente Porque lá também tem ótimos Fornecedores e mercadorias Então pra você E na descrição aqui Está o contato aí Pra assessoria Você é de outro estado A gente está fazendo aí A assessoria E você confere com a gente Aí no nosso WhatsApp Confere aí então Beleza? Vamos lá então Abração pra você Sucesso sempre Mais um vídeo aqui Da feira de Toritama E você conferindo aqui Ótimos preços Com você No Vendas Toritama Região em região Sucesso sempre gente Tamo junto aí Então Valeu Tchau Tchau Tchau